Olá pessoal, hoje eu tô aqui com mais um tutorial de maquiagem pra vocês e esse tutorial é especial pro inverno. Então nesse passo a passo eu fiz o olho bem esfumado, o olho um pouco mais marcado com o bocão bem vermelho. Essa é uma maquiagem clássica do inverno, eu acho que no inverno a gente pode usar um pouco mais no olho marcado e na boca marcada também, eu acho que combina com essa estação. Esse tutorial é em parceria com a Lola Makeup, então todos os produtos que eu vou usar são de lá. E se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem, continue assistindo o vídeo. Na preparação da pele eu comecei aplicando esse BB Cream aqui da Maybelline, ele é o Dream Fresh na cor claro. Como esse produto aqui tem uma cobertura bem leve, ele é um produto bem leve, eu apliquei duas camadas no meu rosto, porque como ele é leve, ele não fica pesado, você pode aplicar de duas ou três camadas no rosto, que ele fica uma cobertura bem legal assim, não fica aquela coisa muito pesada, fica com um aspecto bem natural. Depois de aplicar o BB Cream, eu apliquei esse pó aqui da Arcancil, ele é o Light Matte, ele é um pó que deixa um efeito bem sequinho no rosto, deixa um efeito bem matte. Esse aqui é bem clarinho também, bem legal pra quem tem a pele bem clarinha igual a minha. E pra finalizar a preparação da pele, eu apliquei esse blush aqui da Elk, ele é um mosaico, com dois blushes rosinhas, fica um efeito bem natural, bem bonito. Então agora vamos para os olhos. Eu comecei aplicando esse fixador de sombras aqui da Toque de Natureza, ele é um fixador de sombras em color, aqui parece ser marronzinho, mas ele é em color e ele é bem bom. Pra fazer essa maquiagem, eu vou usar uma paleta apenas, que é essa paleta aqui da Jasmine. Ela vem assim, com duas paletinhas dentro, olha, ela vem essa, com essas cores, e vem essa aqui, que é a que eu vou usar nessa maquiagem. Então elas são diferentes, olha. Então eu vou começar aplicando em toda a minha pálpebra, essa cor aqui, bem clarinha, ele é um nude, bem clarinho. Todas essas sombras tem brilho, elas são meio cintilantes, assim, tem um brilho bem bonito. Então eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui, mais durinho, toda a minha pálpebra, essa sombra. Agora eu venho com esse pincel aqui, mais fininho, com a pontinha mais durinha e fininha, e eu vou pegar esse marronzinho aqui, que é o marrom mais clarinho, e eu vou marcar todo o meu côncavo e já vou fazer um cantinho externo. Esse marronzinho aqui vai servir como fundo, vai servir pra dar uma profundidade ao meu olhar. Agora eu venho com esse pincel aqui, que ele tem a ponta bem redondinha, aqui. Ele tem a ponta bem redondinha e ele é um pouco mais durinho. Ele é perfeito pra fazer os cantinhos externos. E eu vou pegar essa sombra aqui, que ele é um pretinho, e vou fazer o meu cantinho externo e vou puxar um pouquinho pro côncavo. Tudo bem esfumadinho, não vou deixar nada marcado. Agora vem com um pincel bem fofinho, um pincel de esfumar, e eu vou pegar novamente essa mesma sombrinha aqui, que eu usei pra aplicar em toda a minha pálpebra, eu vou pegar a pontinha desse pincel e vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. Agora eu vou pegar um pincel bem durinho, assim, e vou pegar novamente aquele mesmo marronzinho que eu usei no início da minha maquiagem, e vou passar aqui por fora da minha linha d'água, vou esfumar aqui na região inferior dos meus alfos. Agora eu vou fazer o meu delineado, eu vou usar esse delineador em gel aqui da Vult. Esse delineador, ele já vem com o pincelzinho. Novamente eu vou pegar esse mesmo tom aqui, clarinho, e agora eu vou aplicar aqui no canto interno dos meus olhos, vou fazer esse ponto de luz aqui. Agora eu vou aplicar a minha máscara de cílios, eu vou usar essa aqui, a Colossal, da Maybelline. Essa máscara é muito boa, gente, uso muito ela. Então eu vou aplicar várias camadas dela nos cílios superiores e também nos inferiores, nos inferiores bem pouquinho. E pra finalizar a nossa maquiagem, eu vou usar esse batom líquido aqui da Dylos. Esse aqui ele tem um efeito mate, ele tem uma cobertura bem sequinha, ele vem com um aplicadorzinho de gloss mesmo, mas ele fica super pigmentado, ele fica com um efeito de batom mesmo nos lábios, e gente, a cor é muito, muito pigmentada. Tem que até cuidar na hora da aplicação, porque você acaba borrando, porque ele é super pigmentado e depois é um pouquinho difícil de limpar. Eu limpei os borrõezinhos dos meus lábios usando esse pincelzinho aqui de corretivo, mas então tem que cuidar na hora da aplicação, tem que aplicar de pouquinho em pouquinho, porque ele é super pigmentado mesmo e deixa uma cor linda nos lábios, eu tô amando isso aqui. Então gente, nosso tutorial está finalizado, essa é a minha dica de maquiagem do dia, e eu espero muito que vocês tenham gostado. A lista de todos os produtos, como sempre, vai estar aqui abaixo do vídeo, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo também o link da loja que vocês podem comprar todos os produtos que eu usei. Quem gostou do vídeo, clica em gostei aqui abaixo pra mim. Super beijo e até o próximo tutorial. Tchau!